Primeiramente dá um bom dia a toda vaqueirama no Brasil Convidando para o último sábado aqui em janeiro Grande torneio do Vaqueiro Netinho, R$ 32.000 na premiação Toma a galera todinha da Água Branca e aquele lãzinho aí, diferente Estamos colocando a boiada aí, a boiada aí, filma a boiada agora E a boiada tá por cá, a boiada tá fazendo a vaginha da Água Branca Dando mais Netinho, a boiada aí A boiada de Fusca, de Rosano da Beleza A boiada de Fabrício, a boiada de Vito, de Bruna aqui, Barroso patrão Tem uma terra aí boa, testada aí Tem 100 boi de curral, na fazenda de Japão O proprietário Nelito, que é o patrão da fazenda aí E agradece toda a prajeira, toda a vaqueirama do Nordeste, né? Estamos por garrafo, é imperparável E a senha só é, somente R$ 100 aí, né? E amanhã o pau quebra e carrafoia E a vaqueirama que quiser vir pra cá pode vir aqui de fundo do Morinhão Nós temos aqui dois porcos mortos, tem casa pra dormir E até segunda-feira o Chicão de Estrala E mulher, tira aqui lá, um resto de gado aí, vai A vizinha vai dar uma pegada, fazendo um piseiro aí pra galera Sentado na mesa, no pé do balcão O meu coração não tá sofrendo mais A dor que eu sinto é a cachaça queimando Bebendo e chorando, mas eu não vou tá atrás Simbora Música 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 Música